Bruno, essas noites de Copa, as quartas-feiras, estão te fazendo bem, hein? Cara, muito feliz estar marcando, ajudando a equipe mais uma vez. É fruto do meu trabalho. Trabalho bastante pra mim poder ir no jogo, dar o meu melhor. Graças a Deus fui recompensado mais uma vez. Obrigado, Bruno. Lá na Arena a gente pode fazer um jogo melhor do que nós fizemos aqui hoje. No primeiro tempo a gente conseguiu fazer um gol já no início. Claro que com a caridade do time deles, a maneira como eles se postaram em campo, vieram pra cima. A gente não conseguiu manter a posse de bola devido às circunstâncias. Mas eu acredito que nós fizemos um bom jogo. A postura defensiva foi muito bem organizada. Os dois gols que nós tomamos foi um gol de um pênalti ali um pouco duvidoso e depois uma bola parada. Mas eu acho que faz parte. O time se comportou bem. Acho que é um resultado que a gente pode reverter lá em Curitiba. E a gente vai trabalhar essa semana pensando nisso.